humm, aqui vamos lá então né galera olha só, jogar aqui de fome gerado do dock e salvar as inimigas, mentira as amigas né proteger a área? proteger a área pede um Jäger um Jäger? pô, esse Jäger aqui podia ter um C4 né tal do vacilo é verdade isso eu também concordo, você tem toda razão olha, tá vendo aquele bolso atrás ali ó, podia ser ali que vai o C4 o C4 né se bem que esses esses negócios que ele leva aí já é meio pesadão né esse negócio parece um drone né parece, mas não é ah, eu vou né que vou, drone que voa né ué, não é sim e tem o que não voa também né é claro que tem é, tem o que vem aqui ó vem dar uma cheirada no objetivo é, tem isso aí né drone vai vacilo né mas conhecido aqui é o nome porra que ninho vai entrar não como? quanto arame farpado pô, o arame farpado velho na minha opinião eu acho que ele deveria dar dano é, porque fica assim roscando tudo né é, vai machucando tudo a perna né é, vai machucando tudo a perna né boa não deveria dar dano quem que é a Valkyrie vacilo que não colocou câmera boa ainda é, vai machucando tudo a perna as câmeras tudo cagando aqui cadê as câmeras pra fora velho nossa que mula não não e vê esse aqui tá meio bizarro aqui grande mic que velho? mexendo brincando aí no celular ah velho tá vindo o cara e eu não sei da onde que pode ser a Valkyrie aí velho eu não gosto de ficar assim velho e cega eu ia pegar a Valkyrie mas não deixaram né olha isso os caras quebraram todas as câmeras de fora velho sério? ah já era agora nossa quebrando tudo mesmo hein ih rapaz ah o Valkyrie colocou umas câmeras assim diferenciadas né eu tô ouvindo o rapel velho eu também mas eu não sei da onde que é ah não precisa saber da onde é né velho não é claro que precisa né o vassil eita porra é perto de você ó é eu ouvi eu também onde que é velho? aqui ó explosão do caráter você já me assustou velho e o jammer salvou alguma coisa hein velho jammer? é aqui hein velho fica de olho hein jammer não o Jäger que eu ganhei 20 pontinhos ai que que alguém tomou dano hein que eu vi também tô vendo essa doera hein velho olha o maluco olha o maluco já marcaram dois marcou marcou foi eu que marquei velho boa oh deus tem um lugar pra saltar fica 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 olhando esse lugar ai velho que eu tô marcando ai a outra porta eita eita opa tem o Jäger né velho Jäger aqui né Jäger é Jäger what the fuck né velho fuse corre foi bem ó o cara tá atirando aí velho mas não dá pra ver ih o cara que tava ali morreu ih Thermite quebrando aqui aí lascou o cano hein velho vixi que eu acho como assim entrou o cara ele tá aqui ele tá aqui relaxa relaxa boa Blackbeard já era Thermite já era matei boa a gente peguei de surpresa né rapaz agora aparece agora eu tô parado aqui só esperando vocês amiguinhos tamo no lucro velho relaxa eu vi o outro indo embora ali vou tentar fechar aqui velho boa boa se o cara der a cara ali ele morre se bem que ele tem arame farpado ele vai se ferrar se ele aparecer ali boa grande ai eu tomei tiro revive revive como assim velho lá de fora boa mancada ai eu deixei o pé pra fora mas eu vacilo também essa foi essa foi é que a gente não tinha câmera boa né velho ai 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 o troço fica complicado nossa vamos ver vamos atacar vou de Thermite ah Thermite não tem mais granada né eu vou de caraca eu vou de Slade eu fui eu fui com Thermite então velho boa você viu como tem lugar que ajuda o Thermite nesse mapa também né tem aham vamos embora começamos bem velho 1x0 muito bem beleza eu tenho que salvou eu tenho que descobrir onde que é as câmeras de fora pra gente já ir destruindo velho porque eu não sei onde que é é verdade aham ah é aqui ó vou tentar pular ah fiquei preso droga droga boa os caras acharam não perde o drone amigão ui boa tá com o drone bem vivão ainda velho o meu não foi no primeiro segundo você não tá ligado vixi as câmeras velho achar as câmeras ó já achei uma aqui ó ê ai ah porra esses caras são loucos velho como assim porra saiu sangue aqui os caras são tudo louco mano o interceptador não intercepta granadas não não é ué granadinhas não putz não tem janela aqui velho desconhece total esse mapa eita quem quebrou ali eu vou subir aqui pra ver se tem eu tô ali ó vamos cuidado eita eu vou subir velho não vou por esse andar não beleza uau você tem você tá de sled velho tô então quebra aqui pra mim velho o que? uns buracos no chão aí ué a câmera não destrói isso tem cara embaixo hein velho cuidado tem tem um teto aqui mano cobrei o teto aqui peguei boa tinha outro ali ae tem outro teto aqui não velho boa atividade inimiga e ameaça ah vou pulei pulei nossa caí em cima de alguém nossa que zoeira velho ia matar ali boa olha esse pegando os cantinhos as esquinas velho sim nossa tamo rushando bem hein velho eu vou de valkyrie ah já pegava ah não velho fala pra esse cara colocar umas câmeras decentes que tá tá feia a coisinha tá feia a coisa mesmo eu vou de Jäger eu vou de bandit boa boa o cara quer ir de valkyrie e coloca umas câmeras todas zoadas velho coloca umas câmeras boas ae parça isso mesmo isso mesmo sacou boa senão não entende não não entende né velho poxa bora oi esse localzinho é GG tem teto aqui velho não sei tem não parece mas não é parece mas não é parece mas não é sai daqui drone coloca uns arame farpado e recruta fácil boa é defesa pessoal aqui é o Jäger né velho eu coloco tudo em volta de mim assim oxe não pode colocar na bomba não bomba boa velho essa aqui não foi uma boa colocada mas vamos ver câmeras então ninguém tem trap para colocar é o seguinte velho eu vou ficar aqui para caso ele destrua peguei caso ele destrua eu possa colocar mais um bandit ah sim beleza eu acho que vão quebrar ii os caras estão estão quebrando as câmeras hein velho estão quebraram a daqui mesmo haha vai tomar uma só vacilo tem uma cuidado para os caras não virem de lá eita é o haha levou levou agora deixou aberto o vaso é aqui é atrás cuidado eu vou correr eu vou correr eu vou correr tá ui boa boa velho eita nossa senhora gente perfeito hein nossa defendemos muito você não morreu velho nem morri nesse partido mas é o vacilo mesmo invicto né gente olha que belo time é o clark de foi pra olha estamos ali no pod né flawless victory né velho flawless victory é isso aí boa